Olá, tudo bem com você? Professor Marlon aqui para mais uma dica de estudo e eu quero falar para você hoje que há uma grande diferença entre estudar, entre assistir vídeo e entre ler, tá? Há uma diferença muito grande, tá bom? Uma das minhas alunas mandou uma mensagem para mim, professor, eu estou reparando que às vezes um vídeo tem uma hora e eu estou levando duas horas para assistir esse vídeo, será que eu sou retardado? Será que eu tenho algum problema mental? Claro que não, eu disse para ela, claro que não. O que na verdade você está fazendo, você está estudando e estudar é muito diferente de assistir um vídeo, é diferente de você parar na frente da telinha aqui e ficar escutando o vídeo, tá? Porque quando você está estudando, você anota, então você para o vídeo, você anota, você faz os seus mapas mentais, você faz os seus resumos, você responde questões, você vai buscar um outro artigo, você vai buscar uma outra fonte para tentar anexar ali e massificar mais o conhecimento, tá? Então assim, quando você estuda, é normal que você leve muito mais tempo para assistir um vídeo, muito mais tempo para terminar uma aula. Leve muito, mas muito, mas muito mais tempo mesmo para ler, né? Eu até lembro aqui de uma história que as pessoas falam, pô, você lê devagar demais, você demora muito, né? Chegaram a falar para mim, tinham colegas aí que estudavam para concurso público e de repente os caras já estavam lá lendo o manual inteiro e eu estava lá na página 10, né? Claro que não era toda essa diferença, mas mais ou menos funcionava assim. Mas na hora de fazer concurso público, o que acontece? Na hora, no dia da prova, mesmo eu, sem ter terminado de ler aquele manual completo, eu consegui nota maior do que aqueles colegas que leram o manual inteirinho, tá? E por que isso? Por que isso acontece? Porque realmente as partes do manual que eu me dediquei a ler, eu me dediquei a estudar, eu compreendi, por quê? Eu demorava mesmo. No começo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu cheguei a levar mais de duas horas para avançar 10 páginas da Constituição Brasileira, de uma Constituição Comentada, tá? Porque eu ficava tentando compreender, imagina, um semi-analfabeto como eu era. Sério mesmo, pessoal, eu era um analfabeto funcional quando eu comecei a estudar para concursos públicos. Então, assim, eu tentando entender a Constituição Brasileira, eu comecei a ler outras coisas, buscar outros artigos, outros comentários, e aí para avançar 10 páginas na Constituição Brasileira, conseguir naquela Constituição Comentada, eu levava aí duas horas, às vezes, às vezes até mais de duas horas, para conseguir compreender mesmo aqueles pontos. Só que o que aconteceu? Nas minhas provas de Direito Constitucional, eu conseguia atingir as melhores notas, ou conseguia todas as questões, ou acertava ali 90% das questões. Então, é isso, sabe? Estudar demora um pouco mais, mas estudar é vantajoso, tá? Em relação a você apenas assistir a aula, apenas ler, tá bom? Estudar é muito diferente de ler, estudar é muito diferente aí de apenas assistir a aula, ok? Se você quer entender isso e quer acelerar o seu ganho de conhecimento, clica no link na descrição desse vídeo aqui e vá lá descobrir como que foram as minhas aprovações, ok? E você aí, antes de sair desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe esses vídeos com seus amigos, ajuda esse canal a alcançar mais estudantes, ok? Grande abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo!